Salve rapaziada, aqui quem fala é o Lord Benazzi Mano, eu vim aqui explicar pra vocês como vai funcionar a luta do Popó e do Mambã As regras no caso e quantos eles vão faturar Segundo o que nós acharmos aqui Mas se liga, ó, ó, tá vendo isso aqui, ó Mano, na humildade mesmo, eu acho que eu quebrava esses dois velhotes Na moral, eu deitava os dois na porrada mesmo, fi Mas se liga só como que são as regras Vou explicar pra vocês mais ou menos aqui Pelo que eu achei segundo minhas pesquisas aqui, mano Bom, apesar de para a luta, o Popó tem 83,9 quilos E o Kleber Bambã tem 90 quilos Então são mais diferenças aí de 7 quilos Mano, o Popó aparentemente é menor que o Bambã, né Vamos ver a altura do Popó A altura do Popó Ele parece baixinho Mano, o Popó tem 1,68, irmão A altura do Bambã, vamos ver 1,78 contra 1,85 Ou seja, o Popó, ele tá gordinho, mano Pra tá com 83 quilos Tendo 1,68 de altura Então o Popó tá gordinho O Bambã é 90 quilos, irmão Mas de fibra, irmão Fibra Inclusive eu tô torcendo pro Bambã Porque eu sempre torço pra zebra, o pastinho feio Mas vamos lá As luvas serão de 12 onças Ou seja, o que que seria onças? Onças é o tamanho da luva, tá ligado? Falando de uma maneira leiga É o tamanho da luva Então vai ser de 12, vai ser... Eu acho que é o profissional, vamos ver Boxe É... luva Deixa eu ver Luva de boxe Tamanho De onça Padrão As luvas de 6 são indicadas para atletas de até 45 quilos As de 8 para quem pesa 45 a 65 As de 10 para lutas de 65 a 78 As de 12 para 78 a 90 E a de 14 ou 16 para cima de 90 Ou seja, o murro vai ser mais forte Então tem que ser cada vez maior Quando o murro é mais fraco na teoria É menor Vamos lá Não há números de queda Que é o... Que knockdowns, tá ligado? Per round Ou seja, quando a pessoa cai Não há números de queda O que ocorre em eventos tradicionais de boxe Ou seja, a regra é a mesma A avaliação Se a luta deve continuar ou não Fica por conta do árbitro Então o árbitro que define E como que define o vencedor? Em geral, o vencedor da luta de boxe Pode ser declarado por nocaute técnico Por conta... Ou por nocaute técnico Nocaute por pontos Ou abandono Ou seja, caso o Popó faça igual o Júnior Dublé Tá ligado? Que correu Que até ele ficou puto quando eu fiz esse comentário É... Mano Vai ser encerrada a luta E mano, sei lá, hein Mano, eu acho que o Popó vai vir com ódio Vai vir pra bagaçar mesmo Não vai vir pra brincar não, mano E o boxeador recebe 10 pontos a cada round Em que é considerado vencedor O atleta derrotado pode somar entre 7, pontuação mínima E 9 pontos É... A pontuação é feita a partir de números de golpes Na área válida Competitividade e dominação da luta Por superioridade técnica e tática Para pontuar, os golpes devem ser desferidos de frente Ó, ó, lateral da cabeça ou abdômen Golpes no braço são desconsiderados Ou seja, se dá soco no braço Foda-se, não tá valendo nada Caso não tenha nocaute A pontuação do juiz após o round define quem vence a luta O que é proibido no boxe? Isso é muito importante saber Golpes abaixo da cintura não pode Por exemplo, dar no saco não pode Com a cabeça, ombro não pode dar cabeçada Não pode dar ombrada Antebraço não pode dar antebraço Pode dar cotovelo Pode porra nenhuma Luva aberta não pode Com o interior da luva A interior da luva serão tapa Pulso ou lado da mão A parte de trás do adversário Especialmente na parte de trás do pescoço ou cabeça Nossa, imagina Tomou um morro na luca Morre, mano Agarrar ou golpear Chutar Cabeçada Enforcar Morder Empurrar Falar ou simular Caralho Falar E Ou simular Oxe, não pode falar Como assim, tipo Eu não posso xingar o cara, será? Lógico que pode, mano O boxeador que não obedece as instruções do árbitro Agindo contra as regras do boxe Pode ser advertido, penalizado ou desclassificado E mano, a maior curiosidade Que eu tenho certeza que também foi a minha Quantos eles vão ganhar de dinheiro? Bom, não tem o valor exato Porém O O Bambam lá no Ticarica Cast Que é o Podcast do bola e do carioca Inclusive é muito bom É Ele falou que ele vai receber De duas a três vezes mais do que ele recebeu O prêmio do Maior do que o prêmio do Do BBB Na época ele ganhou Ele foi o primeiro ganhador do BBB Pra quem não sabe quem é Bambam Ele ganhou lá em 2001 2002 2000 Sei lá Eu não assisto essa porra Ele ganhou 500 mil reais Agora o prêmio não tem um bagulho fixo Porém Pra 2024 Tá falando que pode ser de 3 milhões Então se for baseado Nesse 2024 3 milhões vezes 3 9 9 milhões Agora se for baseado no 500 mil 500 mil que ele ganhou 1 milhão e 500 E mano, eu não acredito Eu não duvido que chegue a 9 milhões Porque ele tá com patrocínio forte Fora as casas de apostas Que eu não vou citar nome Porque ele não tá me patrocinando Tem a Nike E também tem a Fora a Nike tem quem mesmo? Calma aí Deixa eu lembrar aqui o nome A Nike Nike, Nike, Nike Calma aí A Nike E o OnlyFans Então mano Com certeza eles estão Aplicando muito dinheiro aí Porque o retorno é enorme Rapaziada Olha o rebuliço que deu Até a Globo vai transmitir Mas aí rapaziada Pra quem você tá torcendo Você acha que o Bomba Tem chance mano Sinceramente Mano O Popó é tetracampião Mas olha a diferença de altura Irmão Vai ser tipo isso aqui O Popó é só assim O Bomba Quer dizer O Popó Sei lá Eu quebrava os dois na porrada Faça